Olha que coisa mais linda Ah, porque estou tão sozinha Ah, porque tudo é tão triste Ah, e a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela dança O mundo inteirinho, gente de graça Fica mais linda por causa do horror Fica mais linda Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo.